Aí as eleições estão se aproximando, né, gente? Faltam nove dias para as eleições, hein? E todos os eleitores, gente, com idade entre 18 e 70 anos, dos mais de 5 mil municípios brasileiros, vão escolher prefeitos e vereadores nas eleições municipais deste ano, né? Inclusive, já vai ser no próximo domingo, sem ser nesse agora ou no outro, já serão as eleições, viu? E, inclusive, aí são obrigatórios as pessoas votarem, né, quem está dentro dessa idade ou justificar o seu voto. E você sabe como justificar o voto? Às vezes as pessoas não vão votar, né? Muita gente com receio de ir às urnas por conta dessa pandemia ou não vai estar na cidade. Você pode justificar o seu voto sem sair de casa. A Carol Beguerini, ela tem as informações, explica pra gente como fazer a justificativa do voto, Carol. Faltam poucos dias para as eleições. Em Treslagoas, já são mais de 83 mil eleitores aptos a votar neste ano, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral. E para evitar aglomerações que podem aumentar a disseminação da Covid-19, a Justiça Eleitoral orienta que, preferencialmente, a justificativa seja feita por meio da internet. Você pode realizar a justificativa através do app e-título, que das 7 às 17 horas do dia da eleição, funcionará como uma mesa receptora de justificativa. Basta baixar o aplicativo e seguir as orientações que estarão disponíveis no dia das eleições. E vale reforçar que no dia da votação é obrigatório o uso de máscara e proibido aglomerações. Eu volto aos estúdios.